Aqui é o sul-africano Bingo. Agora, eu gostaria de convidar ao palco o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República do Brasil. Se fosse me dada a oportunidade, eu ia fazer mais bonito que essa acrobata da bola que veio aqui. Mas não me deixaram. Eu quero, primeiramente, dizer a vocês da alegria imensa de estar vivendo este momento em que estamos terminando uma Copa do Mundo e estamos fazendo uma festa para iniciar outra Copa do Mundo. Quero cumprimentar o companheiro, se assim posso chamá-lo, Josef Blatter, presidente da FIFA, que tem trabalhado de forma extraordinária junto com o Brasil e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo por atender a uma demanda de um brasileiro excepcional, João Avelange, que queria trazer a Copa do Mundo para o continente africano. Quero cumprimentar o companheiro Ricardo Teixeira, presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo 2014 no Brasil e presidente do Brasil e presidente da CBF. E dizer a você, Ricardo, que eu não serei mais presidente depois do dia 1º de janeiro de 2011, mas continuarei brasileiro, continuarei amante do futebol e pode contar comigo no que for necessário para que a gente possa fazer a melhor Copa do Mundo que um país já conseguiu fazer. E eu tenho certeza que o Brasil será capaz disso. Quero cumprimentar o senhor Irving Coza, presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo 2010 na África do Sul. Quero cumprimentar os amigos aqui presentes, homens e mulheres, mas queria, sobretudo, cumprimentar aqueles que são a razão principal da Copa do Mundo. Eu não poderia deixar de citar aqui a presença do companheiro Cafu, nosso companheiro, que tantas vezes levantou taças em nome do Brasil e com muito orgulho. Já parou de jogar futebol, poderia jogar futebol no meu time daqui para frente. Não poderia deixar de cumprimentar o mais irreverente dos jogadores que eu conheço, bom caráter, boa gente, meu companheiro Romário, nosso querido campeão de 1994 e que lamenta não ter sido titular junto com o Bebeto em 1990, que poderiam ter sido campeão na Itália. Quero cumprimentar o companheiro Bebeto, que, além de goleador, fez um gesto extraordinário quando, na comemoração de um gol, ele homenageou, possivelmente, o nascimento, sabe, do seu filho, fazendo aquele gesto de balançar uma criança. sem nenhum demérito, Cafu, eu quero cumprimentar aquele que eu acho o mais perfeito lateral-direito que o Brasil já teve, não apenas por jogar bola, mas pela liderança que exercia dentro do campo. Você não era nem nascido, Ricardo Teixeira, o nosso querido Carlos Alberto Torres, nosso companheiro que marcou um gol inesquecível na Copa do Mundo de 1970 contra a Itália. Quero cumprimentar o Parreira. Parreira, eu sei que não foi possível fazer mais na África do Sul pouco tempo. O Joel esteve por aqui também não foi possível fazer, mas eu quero lembrar, Parreira, das alegrias que você deu ao futebol brasileiro como técnico e se você não se lembra que você deu ao meu Corinthians. Quando criou uma teoria simplista de que a melhor forma de um time não tomar gol é não deixar o adversário ter a bola nos pés. E foi naquele tempo que o Corinthians teve um grande time. Quero cumprimentar aqui os companheiros e eu sei que todo mundo lamenta profundamente de Platini. Você tirou o Brasil de uma Copa do Mundo, Platini. Você se meteu a marcar um gol de pênalti contra o Brasil. Isso é imperdoável, mas de qualquer forma eu quero que você saiba que eu tenho um carinho profundo pelo grande jogador de futebol que você foi. Aqui tem uma outra pessoa que eu não estou vendo mas sei que está aqui que é o Beckenbauer. O Beckenbauer pelo menos colocaram na minha relação que ele está aqui não sei cadê o Beckenbauer mas o Beckenbauer foi possivelmente um dos jogadores que eu mais admirei pela seriedade pela garra e pela aquela final do jogo Inglaterra e Alemanha em 1966. Eu não sei se foi naquela Copa que o Beckenbauer estava com o braço quebrado e que voltou a jogar mas de qualquer forma Beckenbauer eu quero que você saiba que eu o considero depois de mim e depois do Pelé o melhor jogador que eu vi jogar e o mais sério bem minhas amigas e meus amigos me disseram que eu tinha só cinco minutos para falar mas como presidente a gente sempre pode extrapolar democraticamente um pouco do tempo minhas queridas amigas e amigos antes de mais nada quero cumprimentar calorosamente a África do Sul por essa maravilhosa e inesquecível Copa do Mundo ela está mostrando a todos os povos do planeta a todos os países do mundo a todos os continentes a força a alegria a criatividade e a capacidade de organização do povo africano nós brasileiros estamos muito contentes com o extraordinário sucesso da Copa na África em primeiro lugar porque o sucesso do Mundial na África é também a realização do sonho de um grande brasileiro o nosso querido presidente presidente de honra da FIFA o João Avelanche além disso o sucesso dos nossos irmãos africanos representa um tremendo desafio para os brasileiros vamos aprender com eles aliás estamos aprendendo com eles para que a Copa de 2014 que teremos a honra de hospedar seja um sucesso maior ainda é uma grande responsabilidade mas estamos confiantes os brasileiros gostam de desafios são movidos a desafios recebimos estarmos nós vamos for ås